Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo pra vocês aqui pra mostrar como é ser um noob chato no Black Ops 2 galera. E por que eu tô trazendo esse vídeo? Qual a intenção desse vídeo aqui? Bom galera, ultimamente aí eu tenho voltado a jogar Black Ops 2 cara e eu tenho achado muito cara jogando de LMG com radar véi, impressionante. E esse vídeo aqui nada mais nada menos do que a minha vingança galera. E eu vou aproveitar pra falar nesse vídeo como você também pode ter a sua vingança sendo um noob chato incomodando a galera no Black Ops 2. Eu não tô incentivando vocês a jogar assim tá galera, isso aqui é apenas uma vingança cara. A galera, principalmente os caras que estavam jogando nessa sala que eu tava jogando na partida anterior, eles estavam jogando de LMG com radar. Então eu decidi me vingar e acabei gravando esse vídeo. Essa gameplay galera foi um 32 barra 0. Vocês podem ver que eu camperei e fiquei atrás do Red Glitch praticamente o jogo inteiro. Eu não fiquei só nessa área, teve umas horas aí que eu fiquei dentro das casinhas também. Então galera, esse vídeo é uma vingança, não precisa ficar brabo comigo ou nada do tipo. É mais uma reclamação pra galera não jogar de LMG com radar, então eu tô utilizando aqui de ironia né, tô falando pra vocês de como ser um noob. Só que na verdade eu não quero que a galera jogue assim, então acho que vocês entenderam né. E alguns itens são necessários pra você tá sendo um noob né cara. E incomodando que é o principal. O primeiro deles é claro, o mais importante é LMG com radar né galera. Você tem que tá utilizando LMG com radar pra você ser chato. Mas um dos itens que eu não tava utilizando nessa partida mais, que com certeza irrita pra caramba, é o escudo galera. Tem cara que bota o escudo e fica de LMG atrás, muito chato véi, chato pra caramba. Inclusive numa partida anterior dessa aí, tinha um cara jogando, não sei se o cara me conhecia, tava fazendo só pra me irritar. Mas o cara ficou o jogo inteiro atrás do escudo véi, cê é louco, muito chato pra caramba véi. Outro item necessário também é o Sun Charge, mais conhecido aí por nós como pau de choque. E daí você coloca lá o pau de choque. E pra acompanhar o pau de choque, é claro, você tem que tá utilizando aqui a balsa em bet. Aí você coloca ali o pau de choque, bota a balsa em bet, aí você fica camperando a hora que o cara vier nas tuas costas, ele vai lá e morre. Caso você prefira outra coisa a não ser balsa em bet, você também pode estar utilizando uma coisa que é muito chata, que é a Claymore galera. A Claymore é mais chata que a balsa em bet ainda véi, porque o cara passou ali, a chance de ele não explodir é mínima né cara. Se o cara não ver ele vai morrer, a balsa em bet ainda tem como se abaixar e tal, então você pode estar utilizando a Claymore. Tem alguns outros itens ainda que você pode estar utilizando pra ser chato, mas eu decidi colocar apenas esses pra não estender muito o vídeo. E o mais importante né cara, fique até de Red Glitch, campere, aí você vai com certeza conseguir ser chato no Black Ops 2 velho. Olha essa hora aí eu peguei os caras saindo do spawn, acabei matando só um, da outra vez eu acabei pegando ali acho que uns 3, 4 saindo do spawn, foi muito da hora essa gameplay. Acabei pegando Implacável também, como vocês puderam ver agora aí. Galera, eu não jogo assim velho, como eu falei pra vocês, isso aqui é apenas uma vingança galera. Então não me levem a mal, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, o favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário, quem aí velho, quem aí nunca se irritou com um cara assim? Aí você pode comentar aí, ah o cara pagou 200 reais no jogo, ele pode jogar do jeito que ele quiser, que nem meu parceiro Fernando T578 falou. Mas lembrando galera, eu também paguei 200 reais no jogo, mais o Sedex que eu paguei também cara. Então eu também tenho direito de reclamar né cara. Então é isso aí galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês gostaram da gameplay, foi um gameplay bem chato, eu camperei pra caramba de LMG com radar, com certeza chato pra caramba. Mas é isso aí galera, eu vou me despedindo por aqui, valeu, falou e é nóis.